A CIDADE NO BRASIL 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 Que são os governadores? Quiseram-me enganar e apreciam-se a vir hoje Parece que adivinhar Mas não me colheram desapercebido Oh Maria Magdalena Vamos embora, já assim demora Temos de ir Partiu já tudo? As arcas, os cavalos, as armas Já foi tudo e tudo mais? Quase tudo já foi, um pouco falta sairá em um instante Pela porta de trás, se queres Bom, que saia, Maria Magdalena Ido, não vos quero ir mais aqui Ido, serei convosco em pouco tempo Meu pai morreu-lhes astrosamente Caindo sobre a sua própria espada Quem sabe se não morrerei nas chamas até às minhas próprias mãos Que seja Mas fico-se aprendendo em Portugal Como um homem de honra e coração Por mais poderosa que lhe seja a tirania Pode sempre resistir Em perdendo amor Coisas tão viz e precárias Como são esses haveres Que duas faíscas destroem em momentos Como é esta vida miserável Que o sobro pode pagar menos tempo ainda Que fazes? Que fizeste? O que é isto? Oh meu Deus! Ilumine a minha casa para receber esses excelentes senhores governadores destes reinos Suas Excelências podem vir quando quiserem Ai meu Deus, meu Deus O retrato do meu marido Salve-me daquele retrato Parti, parti, as matérias infaláveis que eu tinha disposto na casa estão anteando com espantosa velocidade Fugi! Sim, sim, fugamos Meu pai, não fugimos sem vós Fugamos, fugamos, fugamos Fugamos, fugamos, fugamos Obrigado.